Olá amigos, tudo bem? Pessoal, vamos deixar o gado ali no próximo piquete e enquanto isso nós vamos falar da importância de você observar o tipo de gado que você está adquirindo para utilizar manejo a pasto, gado a pasto e tem gado que desenvolve mais a pasto do que outro tipo de gado mas o que é que eu devo observar para que meu gado venha ganhar mais peso venha ter um GMD maior, mas eu quero trabalhar com gado a pasto então existe pessoal, algumas características morfológicas que você pode estar utilizando na hora de você adquirir o seu gado e eu queria falar sobre isso principalmente existem duas características fundamentais na hora que você vai adquirir o seu gado que você deve utilizar a precocidade e a musculosidade pessoal e tem questão também da estrutura corporal um gado mais comprido e tal mas especificamente hoje nós vamos falar sobre precocidade e musculosidade o que que acontece eu tenho o gado aqui que nós estamos trabalhando aqui no pastejo rotacionado onde tem macho aqui que está ganhando em torno de 1,5 kg 1,4 kg 1,3 kg tem alguns animais que estão ganhando em torno de 1,5 kg em torno de 1,5 kg 950 gramas e fêmeas tem algumas fêmeas aqui que estão ganhando em torno de 1,350 gramas mas tem fêmeas também que estão ganhando em torno de 900 gramas por que isso Joel? sendo que elas estão no mesmo sistema alimentar pessoal então aqui elas estão consumindo o pasto né de alta qualidade e está consumindo um mineral energético de 0,3 a 0,5 então eles estão consumindo o mesmo alimento só que uns animais eles desenvolvem mais por que? porque eles têm pessoal algumas características né que fazem com que eles desenvolvam mais e é sobre isso que nós vamos estar falando vamos colocar eles aqui pessoal vem 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 já é o segundo dia nesse piquete vem vem ó começa a observar olha o tanto que esse gato é bonito pessoal vem 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 E aí pessoal, amigos, o que nós devemos observar quando nós vamos trabalhar com gado a passo? Ou nós vamos adquirir um gado no leilão? Principalmente, nós devemos olhar na questão da precocidade, tá? Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês para facilitar a compreensão. Existem três fatores que nós falamos ali. Estrutura corporal, precocidade e musculosidade, pessoal. Então, essas três características, ela realmente vai fazer muita diferença na hora, no dia a dia do seu gado aí. Então, o que seria estrutura corporal? De uma forma mais simples, pessoal. Vou tentar ilustrar aqui do lado para vocês. Estrutura corporal o quê, pessoal? Nós vamos olhar o animal de lado, tá? Seria o tamanho do animal, largura e altura. Vamos falar o quadrado, né? Então, você vai pegar o comprimento do animal versus a altura. Então, isso daí nós chamamos de estrutura corporal, tá? Agora, o segundo item está ligado à precocidade. O que é precocidade? Precocidade, pessoal, você olha o gado de lado também, tá? Onde você vai olhar a parte superior, os membros superiores em relação às pernas, tá? Ou seja, o que é o animal mais precoce? O animal mais precoce é o quê? Que tem mais, vamos falar assim, mais parte superior ali, ó. Então, pega ali da linha do dorso ali, né? Desce ali até o umbigo ali, pessoal. E você faz essa proporção, né? Então, tem animais, por exemplo, que é 60% de perna, 40% de corpo. Nós chamamos esses animais de animais pernaltas, né? Tem animais que são meio a meio, 50% de corpo e 50% de membros, tá? É um animal muito bom. E tem os animais precoces, super precoces, pessoal. Então, super precoces, nós podemos falar que seriam os animais de 58%, tá? A mais na parte superior. Onde você olha aí a parte de cima do animal, né? São animais que têm uma estrutura, vamos falar assim, maior. Porque é o seguinte, pessoal. Onde que está a carne? Está nas pernas? Não. A carne, ela está na parte superior. Então, o líquido que sustenta. Então, quanto mais grosso a parte de cima em relação à parte de baixo, isso nós falamos que é um animal mais precoce, tá? Então, o segundo item é a precocidade, que vocês devem ficar atentos. E o terceiro é a questão da musculosidade, pessoal. Então, quando você pega um animal que tem mais características de músculo, né? Então, onde que você vai olhar o animal? Você vai olhar, por exemplo, na palheta, né? Onde tem um preenchimento, como vocês estão vendo aí em desenho, você vê a massa musculária evidente. Na linha do sulombar, ali em cima, tá? Na parte posterior também, pessoal, onde estão as carnes nobres, né? Onde você vai, tem ali o lagarto. A parte de cima ali, você vai pegar a parte alcatra, você vai pegar a picanha. Então, a musculosidade também, ela é muito importante você estar observando, né? Essas partes. A musculosidade na parte posterior também, pessoal, né? Ali nas nádegas. Na parte de trás do animal, também, você vai ver que aquela musculosidade ali, entre as pernas, né? Você vai ver o V invertido, né? Onde você vai olhar o popôzão ali, você vê o músculo de um lado e de outro. Então, eu vou tentar pegar algumas imagens aqui, para vocês verem, tá? Então, a musculosidade, ela vai fazer muita diferença, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui uns animais precoces. Os que estão ganhando em torno de 1,350 a 1,5 kg aqui, tá? Na raça Brafo. E tem um Nelore pintado aqui também, que está desenvolvendo muito bem. Ele ganhou nesse mês agora 1,5 kg, esse pintadinho aqui, ó. Vou tentar mostrar essas características. Então, você aprofundar nesse assunto, isso é muito importante para você ter bom desempenho. Principalmente para você que vai selecionar. O que é selecionar? Você que trabalha com cria. Você vai deixar as fêmeas aí, as melhores, né? Para fazer reposição, para substituir as mães, né? As mães que vão ser descarte, né? E para você estar melhorando. E outra coisa. Quem trabalha com recria, né? O recria engorda. Na hora que você vai comprar o gado, qual que é a diferença do animal precoce e do animal não precoce? Qual que é a diferença do animal que ganha mais peso e do animal que não ganha mais peso? Pessoal, nos leilões comerciais, praticamente, você não vê essa diferença. Muitas das vezes, o pessoal compra pela balança. Esse animal está com 12 arroba. Quanto arroba? Tanto. Mas tem animal de 12 arroba precoce, que vai dar um desenvolvimento altíssimo a passo. E tem animais que não vai dar desenvolvimento, né? E você vai pagar pelo mesmo preço. Então, conhecer a respeito disso faz total diferença. Esses animais que vocês estão vendo aqui não é nada demais. Pessoal, olha o animal bom. É um animal que você consegue, muitas vezes, no mercado, pelo preço de balança. Eu visito bastante leilões e a gente vê lotes passando, lotes extremamente bons, saindo pelo preço, até bem mais barato que lotes inferiores. Por quê? O pessoal não tem aquele olhar, nem aquele olhar. Vamos fazer um olhar clínico. Quando você olhar para os animais, você olhar com essa visão, né? Olhar a questão da estrutura corporal, olhar a questão da precocidade, olhar a questão da musculosidade, tá? Então, para o pessoal que já está no curso, passo a passo da pecuária, nós já soltamos as aulas do curso Noções Morfológicas. Então, nesse curso, você vai aprender a respeito disso, comprar, selecionar animais. Então, isso é importante. Vou mostrar para vocês algumas características aqui, para vocês entenderem o que é a questão da precocidade, tá? Então, quanto mais, o via de rega, pessoal, quanto mais, né? A parte, quando você olha o animal de lado ali, né? E ele tem uma caixa bem superior, né? Com a de baixo, você vê a diferença. E na questão da musculosidade, você vai olhar o animal de frente e de lado também, né? Onde você vai olhar a parte da frente ali, o tórex, com o tórex mais aberto. Ou seja, um animal que vai respirar melhor, tá? Então, esse animal tem potencial para desenvolver mais. Na parte de trás, como eu falei, você vai ver lá o músculo, o V invertido. Então, são essas características que fazem total diferença, ok? Então, olha aí os animais, pessoal. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, os que estão desenvolvendo, só para vocês terem uma ideia, tá? Do que seria um animal precoce para estar ganhando peso. As pessoas me perguntam, Joel, mas o criado-salgado ganha muito peso a pasto aí. Mas, pessoal, a genética também, ela influencia muito, tá? Então, você comprar, selecionar animais, isso faz total diferença, ok? Então, eu olhei para vocês verem. Esse aqui é um Nelore, ó. Esse Nelore aqui está ganhando em torno de um quilo e meio, tá? Mas você vai olhar ele para você ver que o cabinho talvez não deixe. Então, é um animal que tem uma estrutura corporal muito boa. Você pega ali os traços ali da ponta do cupim ali, da linha do doce, até a calda, o comprimento, tá? A questão da precocidade que nós falamos ali, isso aqui é um animal que tem mais ou menos 55% de corpo contra 45 membros. Então, é um animal que tem uma caixa maior, né? E tem a questão da musculosidade também, você vê no posterior dele, né? Tem evidências dos músculos na parte do dianteiro ali também, pessoal. Você vê as evidências na parte de trás, tá? Você também consegue identificar. Então, é um garrotinho novo, mas é um garrotinho que realmente está desenvolvendo bem. Agora, eu vou procurar ali na raça brafo, para vocês verem esses que ganham peso, pessoal. O que eu acho um aqui para vocês? Aqui, pessoal, você vai ver dois garrotinhos brafo, onde são super precoces. Você vê a estrutura corporal deles, porque são do corpo também ali, da precocidade. Você vê que são os animais que tem praticamente uns 60% do corpo e uns 40% da parte inferior, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Não estão ficando quietos, pessoal. Mas dá para vocês terem uma noção. Vou tentar mostrar a frente também, a amplitude do peito, tá? Vou dar uma novelhinha aqui, vou te mostrar para vocês aqui, ó. Vamos, vamos, vem. Aqui, pessoal. Ó. Então, esse animal aqui é um animal de pelo liso, né? Vou falar assim. Estrutura corporal muito boa, um animal comprido, né? Que são garrotinhos novinhos, pessoal, tá? A frente dele, em termos de musculosidade... Vou tentar pegar aqui, olha, a frente, pessoal. Você vê a questão dos músculos dele, tanto na parte posterior, tá? Como na palheta ali também, pessoal. Evidências. Então, na parte posterior ali, ó. Eu vou mostrar para vocês a parte de trás, que é o V invertido, tá? Aqui, ó. Você consegue ver lá, entre as... Né, os... A parte reprodutor dele, você vê lá um V invertido, onde você vê evidências musculares dos dois lados. Aqui eles estão movimentando, pessoal. Tá difícil. Mas, vou tentar buscar outro aqui. Aqui, ó. Olha a parte do... Linha de dorso dele também, pessoal. O arqueamento das costelas. Olha para você ver esses animais, né? Então, são as costelas mais profundas, né? Mais costeludos, né? Então, quando pega a questão da musculosidade, né? A amplitude do peito. Você pega desde a linha de dorso ali. Você pega ali as costelas mais compridas, né? Arqueadas. Saber isso. São evidências de que esse animal vai ganhar muito peso a passo. Outra novilhota também muito boa, pessoal. Você pega ela pela estrutura corporal também. Olha o comprimento dela, né? Se a novilhota ainda está com 14 meses, 15 meses. Você vê que tem uma estrutura corporal. Você vê lá a parte da musculosidade também na parte posterior. Então, isso também é muito bom. Tem a questão também do arqueamento das costelas, pessoal. As costelas mais profundas, né? Isso também identifica com precocidade. Essa aqui também é uma novilha, pessoal. Você vê ela de frente. Você vê que é uma novilha que tem, né? Uma amplitude de peito boa. Também uma novilha bem precoce, né? Que tem, expressa bastante a sua precocidade em relação ali, corpo, em relação aos membros inferiores. Tem a questão da musculosidade. Você vê o posterior ali. Você vê que o músculo vai até pegando jarrete, pessoal. São animais que estão a passo, né? Mas você já vê já a expressão delas, né? Olha para você ver. Você vê evidências musculares também na parte da palheta ali. Então, isso daqui é muito importante na raça Nelore. Vou tentar mostrar o posterior dela aqui, pessoal, para vocês verem. Então, isso aqui é um tipo de animal que vai desenvolver bem, tá? Esse animal aqui está ganhando em torno de 1,3 kg. É um animal muito bom, ok? Na realidade, o gato está em movimento, pessoal, no passo. Está difícil de eles pararem para mim. Está explicando para vocês. Mas tudo isso que eu falei faz muito sentido, tá? Então, você vai ir atrás de informações, de conhecimento. E isso vai fazer total diferença, né? Na hora que você for adquirir os seus animais. Que você adquirindo os animais bons, né? Você vai ter resultado, né? Lá nas pastagens, no dia a dia. Então, realmente vale muito a pena. Principalmente quando você trabalha com a lavoura de capim. Que você quer aproveitar o máximo potencial, tanto da pastagem. Mas também aproveitar o máximo potencial dentro dos seus animais. Ok? Então, está aí, pessoal. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.